Olha, antes da gente começar esse vídeo, pelo amor de Cristo, se você estiver usando o fone com o volume do seu celular alto, eu sugiro que se você tiver o fone, tire ele e abaixe o volume do seu celular caso ele esteja alto. Não vai fazer isso? Ok, beleza, então diga até os tímpanos que eles vão morrer, ok? Enfim, eu tentei avisar, se você ficar com seus tímpanos doendo, a culpa não é minha, a culpa é tua, beijos.